Olá pessoal, sou o Toma Mendes, criador do blog Redifico Meu Mundo e hoje vou-vos ensinar a instalar e a usar a extensão OneTab para Google Chrome que basicamente serve para fechar várias abas que tínhamos abertas numa única só. Isto é, imaginem que tem vários websites abertos que querem ler mais tarde. Este botão, ao clicar neste botão, o que a extensão faz é fechar todas as abas que tiverem abertas e listá-las numa única página para consultar depois mais tarde. Para quem ainda não tem esta extensão instalada no Google Chrome, basta ir ao site oficial OneTab.com e clicar aqui neste botão para instalar. Depois, é clicar aqui em adicionar. No meu caso, eu como já tenho a extensão instalada, não vou instalar novamente. E vamos então agora mostrar como é que funciona esta extensão. Depois de instalada, irá ficar disponível aqui um botão no canto superior direito que depois de clicado irá fechar todas as abas que estiverem abertas. Caso queiram, por exemplo, guardar determinadas abas e não fechá-las podem vir com o botão direito do rato em cima da aba que não querem que seja fechada por exemplo, aqui esta e selecionar aqui a opção fixar separador. Automaticamente, esta aba não irá ser afetada pelo botão do OneTab. Vamos então agora ver o que é que acontece ao carregarem no botão da OneTab. Pronto. Como poderam ver, todas as abas que estavam abertas foram fechadas e foram listadas aqui nesta tab única, neste separador único. Se quiserem mais tarde ler todas, podem clicar aqui neste botão em Restore All que irá abrir todas novamente e ler depois as notícias que não conseguiram ler na altura. Se por acaso quiserem só fechar uma janela imaginem que querem guardar todas estas quatro abertas e que apenas querem fechar esta basta clicar com o botão direito do rato em OneTab e nesta opção aqui em Enviar para OneTab. Automaticamente aquela janela foi enviada para a OneTab. Para consultar todos os sites que enviaram para a OneTab basta clicar com o botão direito do rato vir aqui a OneTab e selecionar a opção Display OneTab Automaticamente abre-se a aba com todos os sites que guardaram até agora. E pronto. Basicamente é isto. Abaixo deste vídeo poderão ver para quem estiver a ver no YouTube, claro um link para um artigo que eu escrevi no meu blog. Vou agora mostrar. o meu blog que basicamente ensina a organizar e a analisar os marcadores no Google Chrome. O link pronto fica abaixo deste vídeo. Podem consultar, dar o vosso feedback e até breve. Até breve.